Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje vamos estar comentando sobre o resgate da Aline. A Aline acaba de ser resgatada mais uma vez pelo projeto Pai Resgatando Vidas. Depois de muitas idas e vindas da Aline, hoje finalmente foi o dia de mais um resgate da Aline. O pessoal, os seguidores do projeto votaram e ficou decidido que fizesse o resgate da Aline. O projeto Pai Resgatando Vidas foi atrás da Aline e a encontrou. E ela aceitou em fazer o resgate, em voltar para o projeto Pai Resgatando Vidas. Detalhe, quase que foi resgatada também uma amiga da Aline que estava morando nas ruas. Com mais um detalhe, essa amiga da Aline estava grávida e numa situação muito difícil porque a pessoa grávida dormindo nas ruas, morando nas ruas, não é uma situação muito favorável para uma pessoa que está gestante. E você, o que você acha? Deixe aí o seu comentário, deixe aí a sua opinião. Até mais, fique na paz, fique com Cristo.